Os jogadores, a equipe técnica e a diretoria do Clube Náutico Almirante Barroso participaram da sessão ordinária do dia 8 de novembro. Eles vieram até a Câmara de Vereadores para usar a tribuna e falar sobre o trabalho que resultou na conquista da vaga na elite do futebol catarinense. Na verdade, desde o ano passado, quando a gente montou e fundou o clube, conquistamos a vaga da Série C para a Série B e onde formalizamos uma parceria junto ao Clube Náutico Almirante Barroso. Tínhamos já um projeto junto com o Clube do Mato Grosso do Sul onde mandamos a maioria dos nossos atletas jogar a Série A do Campeonato Sul Mato Grossense e de lá o professor René, junto com toda a sua comissão técnica, que ele foi junto para lá, montou uma equipe competitiva e fizemos algumas contratações pontuais e a gente saiu na frente até, a gente costuma dizer, que a gente já montou o time lá no ano passado. Até em questões financeiras, a gente tem clubes com orçamentos e folhas muito maiores que a nossa e a gente, graças a Deus, conseguiu o objetivo. Acredito muito ao grupo de jogadores que a gente conseguiu montar, a nossa comissão técnica e, principalmente, ao planejamento que a gente fez ano passado. Nós, como representantes da nossa cidade, acho que foi importante ter trazido os nossos jogadores aqui na Câmara para poder mostrar para todo o público de Itajaí. Muito importante, a gente só tem que agradecer. O vereador Antônio Aldo da Silva, do PP, convidou os representantes da equipe para falar sobre a conquista. Com certeza, a cidade de Itajaí agora passa com o futebol profissional, ter uma representatividade no município, no estado de Santa Catarina, a qual o Barroso não participava de uma competição a nível estadual há 40 anos. Então, para a nossa alegria, esta Casa Legislativa homenageou, na noite de hoje, o acesso à Série A pelo Clube Náutico Almirante Barroso. E, com certeza, para o ano de 2017, o município terá, a nível do estado de Santa Catarina, um clube na primeira divisão.